O Peneteli entrega o resultado do teste de DNA saudoso, lino da costa, aliás, holocaça, para ser festado o maior geral FFDTL. Comandante-geral Peneteli, Comissário-geral Henrique da Costa, processo de teste de DNA para restos mortais saudoso, lino da costa, Peneteli há a cooperação com a Indonésia no Forensic, no IKUSMAI resultado do teste atorucata, restos mortais, saudoso, lino, nhandone. Saudoso, lino da costa, nhan, holocaça, nhan, 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 ite, halo, komunikação, ho, Indonésia, ho, universidade, ide, indonésia, nevema, ite, ne, membro, ide, ulu, nha, escola, han, nha, nha, hatang, kursi, han, nha, maka, ho, he, la, koorda, nasa, unha, kooperação, nha, ite, iha, o de simu, ru, indone, para o de halo, testi, han, nha, nha, ite, haria, kata, nina, resultado, positivo, ba, ue, inkara, kanese, ite, reta, na, faten, na, confiança, a, pois, ite, se, na, faten, mantém, comunikação, ligação, ho, 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 si, la, parte, indonesia, ninian, para, atoruné, belé, a, poi, ite, ba, iha, testi, sarnato. Los, ite, iha, capacidade, ba, ida, ne, ite, iha, dificuldade, iha, maka, kona, ba, iha, bua, si, ra, selo, panesan, o, samento, si, ra. Entao, pro, si, ra, funerar, ba, koto, nene, ite, nem, em, mu, si, ra, prontu, preparado, e, o, samento, ne, apoio, russi, ah, ministro dos ajuntos combatentes, ninian. O, anmane, russi saudoso, linho da costa, agradece, bagovar, no, penetelestira, tamba, identifica, ona, saudoso, ne, restos mortais, li, russi, testi, DNA. Há, mons, agradece, te, teves, baia, nono, governo, e, uzi, primeiro-ministro, mambo, kaira, la, sanana, guzmão, hanes, amnia, ama, neve, que, sempre, e, amnissori, sempre, suporta, aminja, qualquer situação, foi, nelaishno. E, sempre, ammere, kamutu, amin, hodin, fo, suporta, vai, comissário-geral, PNT, lindriki da costa Jateten, confronto, lidea acontece, e, supo, manilobas, município Ainaro, e, a celebração, lorunfinado, fã, nelaishno, resulta, emai, da, la comunidade, dada, lhe, pentea, o município Ainaro, capturou, suspeito, gira, que, be, envolvem, japonês, o dihado, o processo de investigação. Ida, Ia, 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 e, Ia, 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 a Oriente Itenia, um comando, um diário especial da polícia, a nossa movimentação vai levar, a medida de polícia dinheir, captura um autor de Sira, ou já há um processo que apresenta para o Ministério Público. O confronto entre jovens e o município de Naruní acontece em fatidão, em canesã, e em surmão, antes de manelobas, no maulau, Jemenes, Jacinto Pucá, Jemenes, Jemenes.